Boa tarde! Oi, Márcia! Oi, Rô! Boa tarde! Falou já sobre cândida, sobre endometriose, sobre cistite, já tem bastante coisa lá e hoje o tema é TPM. Lembrando que na quarta-feira, dando continuidade às nossas lives, aula, na verdade são aulas, quem está acompanhando sabe que é bastante conteúdo, não é só ficar batendo papo, não é verdade? Então, na quarta-feira às 16 horas a gente vai falar sobre percepção de fertilidade. Essa palestra vai servir para quem quer engravidar e também para quem não quer engravidar e para entender por que a ovulação é um indicativo de saudade, saudade não, de saúde, que eu ia falar saudável. Então, hoje a gente vai falar sobre TPM. Lembrando que eu tenho um e-book, o e-book se chama 10 hábitos para acabar com a sua TPM. Quem quiser é só solicitar lá via o link do Linktree lá na minha bio, que eu mando para vocês, ele é de graça, tá? E tem bastante conteúdo, ele é escrito de uma forma bem divertida para ajudar todas as que têm TPM. Até eu coloquei, né, até deixa eu, opa, escrevi aqui o título do nosso, da nossa aula hoje, deixa eu fixar aqui, né, TPM quem nunca, né, somos mulheres, somos TPMicas, e então quem nunca teve pelo menos um ciclo em que a gente não teve os nossos sintomas de irritabilidade, de ansiedade, de nervosismo, sensação de inchaço, né, É até comum os homens nos qualificarem de acordo com o nosso humor, se a gente tá ou não de TPM, não é verdade? Então, é muito característico e muito predominante esse sintoma nas mulheres, né, infelizmente. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro a entender o que é o nosso ciclo menstrual, porque aí em cima do nosso ciclo menstrual a gente vai entender quando acontece a TPM. Então, primeira coisa, nosso ciclo ele é dividido em duas fases. Primeira fase, a primeira fase vem do sangramento até o dia que eu ovulo, essa primeira fase ela é totalmente dominada por um hormônio chamado estrogênio, depois que eu ovulo até a próxima menstruação eu sou dominada por um hormônio chamado progesterona, tá? Normalmente a TPM acontece quando? Na segunda fase, quando a gente tem o domínio da progesterona. E por que que acontece os sintomas de TPM? Por que? Se o domínio da primeira fase é do estrogênio e a segunda fase ela é dominada pela progesterona, algo de errado está acontecendo pra gerar incômodo, pra gerar sintomas. O que que acontece? Na segunda fase da menstruação, que é o momento do domínio da progesterona, isso não acontece. A gente vai ter um domínio estrogênico. Então, existe uma bagunça aí com relação aos hormônios, por isso que a gente desenvolve sintomas de TPM. Então, a mulher que tem TPM, normalmente a gente vai chamar essa mulher de dominância estrogênica. Então, ela tem uma dominância estrogênica e a TPM, ela pode ser caracterizada principalmente por dores de cabeça, nível às vezes de enxaqueca, sintomas de retenção hídrica, dor nas mamas, né? Tem mulher que inclusive, na época da TPM, que antecede, né? TPM, tensão pré-menstrual, ela vem, são sintomas gerados antes de vir o fluxo sanguíneo, antes de vir o sangue, tá? Essas mulheres, normalmente, elas até, às vezes, precisam até trocar o sutiã ou colocar um sutiã de um número maior, tamanho inchaço das mamas, né? Existem níveis e existem tipos de TPM que a gente vai falar sobre isso. Então, basicamente, é o seguinte, a mulher que tem a dominância, desculpa, tem uma dominância estrogênica, ela vai acabar desenvolvendo sintomas de endometriose, olha, já tô na palestra anterior, de TPM, tá? Vamos lá, primeira coisa que a gente precisa compreender, como esse mecanismo acontece. A aula, ela é descomplicando, né, a TPM, pra gente entender que existe uma causa que faz com que nós tenhamos os sintomas característicos de TPM, né? A ideia é por isso que eu coloquei, TPM quem nunca, né? Porque, sim, a gente, é dificilmente a mulher que, pelo menos em um ciclo, não teve esse desenvolver de sintomas da TPM. Primeira coisa, tá? Nós somos um todo, nosso corpo conversa todinho, então, os meus órgãos, um conversa com o outro. Pra que a gente tenha uma qualidade do meu ciclo menstrual e, com isso, não aconteça essa irregularidade hormonal, onde deve existir a predominância do progesterona e os sintomas do TPM demonstra que o domínio tá sendo do estrogênio, tudo acontece lá atrás, quando a gente vai ter um acionamento relacionado de fígado e intestino, tá? Ah, Ana Paula, peraí, mas menstruação, que tem a ver com ovário, útero, o que que tem a ver o fígado e o intestino? Vou explicar pra vocês. O que que acontece? Se a mulher, ela tem dominância estrogênica, significa que esse estrogênio, ele tá num momento, num lugar onde ele não deveria, ou até mesmo ele tá numa quantidade acima do que tem de necessidade. Lembrando, segundo a fase da menstruação, a dominância é do progesterona, tá? Depois vocês tiverem dúvidas, vão colocando as perguntas, que quando eu terminar o raciocínio, eu vou respondendo pra vocês, tá bom? E também, se tiver muito rápido ou com uma linguagem mais complicada, coloquem lá pra mim também, porque afinal de contas, o projeto se chama Descomplicando, combinado? Bom, quando o meu organismo, ele mantém esse estrogênio mais do que deveria no meu corpo, eu devo sempre pensar, o fígado é o órgão que tem competência de eliminar esse estrogênio e encaminhar esse estrogênio para eliminação externa, eliminação completa do meu corpo via intestino, tá? Então, o órgão fígado vai ajudar a degradar o estrógeno e esse estrógeno, estrógeno degradado, vai sair via intestino. Então, a pergunta sempre é, como cuidar de uma mulher que tem TPM? Aí, a minha pergunta é, como está o seu fígado e como está seu intestino? Se o seu fígado tem algum tipo de comprometimento, se seu intestino também tem algum tipo de comprometimento, você é uma candidata fácil a ter TPM. E isso sem pensar nos outros envolvimentos que a gente vai falar sobre eles, tá? Então, sim, qualidade hepática e qualidade intestinal são fundamentais para trazer o alívio exato, o alívio perfeito dos sintomas da TPM, certo? Só que o que acontece? A gente no dia a dia também está exposto a vários produtos que entram como se fosse um estrógeno, tá? Uma cópia de um estrógeno, só que é um estrógeno que não é o meu orgânico, é uma cópia de um estrógeno que vem de fora. Da onde vem isso? Dos produtos que a gente chama de xenoestrógenos. Produtos xenoestrógenos, a gente vai ter contato todos os dias. Quando a gente usa alimentos industrializados, algumas embalagens plásticas, quando a gente pinta o nosso cabelo com algumas tintas específicas, nós ficamos expostas a esses xenoestrógenos. Os xenoestrógenos, eles entram no nosso corpo e o meu corpo potencializa o estrógeno que eu tenho. Então, eu crio uma forma exponencial de gerar estrógenos e com isso eu desenvolvo essa dominância estrogênica, tá? Então, primeiro ponto, ver sempre a qualidade do meu fígado, a qualidade do meu intestino, pra ajudar a amenizar, ajudar a eliminar esse estrógeno de forma competente. Segundo ponto, observar a minha exposição a esses produtos xenoestrógenos, tá? Pra minimizar também a entrada de estrógenos externos. Terceiro ponto, mulheres que usam anticoncepcional, a maioria dos anticoncepcionais, tem como função inibir a ovulação. Lembra logo no começo da aula que eu falei pra vocês que nós temos a primeira fase, que é a fase estrogênica, que é quando a gente sangra até a ovulação e da ovulação até o próximo sangramento é uma dominância progesterônica, certo? A mulher que usa anticoncepcional, ela vai inibir essa ovulação. Se eu não tenho ovulação, eu não tenho produção de progesterona. Então, a mulher que usa anticoncepcional, a maioria das pírolas anticoncepcionais inibem a ovulação, com isso, essa mulher não tem a produção ideal de progesterona. Com isso, a dominância estrogênica da primeira fase dela se mantém nos dois ciclos, tá? Por isso que a maioria dos sintomas vão acabar desenvolvendo. A gente vê muitas mulheres, inclusive no consultório, que acabam usando o anticoncepcional e elas acabam parando por conta dos acionamentos que ela tem pelo uso do anticoncepcional. Na maioria das vezes, é por conta dessa inibição da ovulação, que com isso não existe a produção de progesterona. Nós, mulheres, precisamos de estrogênio em determinada fase do ciclo e depois precisamos de progesterona em outra fase do ciclo. O que não pode acontecer é quando uma sobrepõe a outra. Mais estrogênio ou mais progesterona quando não deveria acontecer. TPM, isso mostra uma dominância estrogênica, tá? Outra coisa também, então, ponto 1, como está meu intestino e meu fígado, ponto 2. O meu contato, minha exposição em xenoestrógenos, ponto 3, o uso de anticoncepcionais que inibem a ovulação, ponto 4. Claro que eu vou falar de microbiota, não tem como não falar de microbiota. Vocês, quem está me acompanhando aí, sempre sabe que todas as minhas lives eu vou falar dos bichinhos lindos e maravilhosos, que são as nossas bactérias, nossos vírus, protozoários e fungos, que compõem o nosso organismo, que fazem bem para nós, certo? O que que acontece? Quando a mulher, ela tem um desequilíbrio nessa microbiota, o desequilíbrio da microbiota a gente chama de disbiose. Lembra que eu já falei isso para vocês nas últimas aulas? O que acontece? A disbiose, ela faz com que o meu corpo faça uma geração de uma substância que chama beta-glucoronidase, tá? Treinei esse nome, viu? Porque era difícil falar. Beta-glucoronidase. Essa substância, o que que ela faz? Ela ajuda a criar excesso de estrógeno. Então, uma mulher que tem disbiose, uma mulher que não tem o equilíbrio das bactérias do bem, tá? Da microbiota dessa mulher, ela vai gerar mais substâncias que vão ajudar no excesso de estrógeno. Então, conforme eu vou explicando para vocês, vocês já devem estar aí na cabeça de vocês, que o tratamento, o cuidado para TPM deve envolver esses quatro mecanismos, para que a gente tenha realmente uma solução efetiva para eliminar completamente os sintomas da TPM, certo? Importante colocar, a mulher que tem níveis ótimos de progesterona não tem TPM, certo? Então, níveis ótimos de progesterona fazem com que não exista TPM. Por quê? A progesterona, que é o hormônio da nossa segunda fase do ciclo menstrual, ela tem muitas ações importantes. Principalmente, ela ajuda a modular a resposta do meu sistema imune. Então, ela vai organizar como o meu sistema imune deve responder. Isso vai ajudar muito na questão inflamatória. Uma mulher que tem TPM é uma mulher que é inflamada. Por isso, os processos de dor. Lembra nas últimas aulas que eu falei? Qual é a característica, as características de uma inflamação? Dor, rubor, edema, perda de função. Lembra disso? Se tem dor, tem inflamação. Mulher com TPM é uma mulher inflamada. A progesterona ajuda a modular as respostas do meu sistema imune. Com isso, eu equilibro os meus processos inflamatórios. Além disso, a progesterona, ela também é calmante e ela é também indutora do sono. Ela nos ajuda a dormir. E aí, olha só, tem mulher que na fase da TPM tem problemas para dormir. Por quê? Existe uma falha de progesterona. Se a progesterona tem a ação indutora de sono, a mulher não tem progesterona, ela não dorme. Ela tem processos de insônia, certo? Neste caso, não se deve esquecer o uso de ervas adaptogênicas. Lembra? Eu fiz uma palestra, uma aula, só sobre ervas adaptogênicas com o doutor Diogo. Lembram disso? Então, sim, neste caso aqui, nos casos de TPM, a gente pode usar muito bem as ervas adaptogênicas. Porque as ervas adaptogênicas, elas vão ajudar a modular a minha resposta ao estresse. A mulher que faz TPM é uma mulher estressada. É uma mulher nervosa, é uma mulher que tem irritabilidade, certo? Então, o que é interessante a gente observar? Que quando eu tô nervosa, quando eu tô estressada, o meu cortisol aumenta. A gente já teve live também sobre cortisol, tá? Vocês devem perceber, quem tá sempre me acompanhando aqui nas lives, vai perceber o seguinte, que uma aula vai completando a outra. O ideal é que a gente sempre observe a sequência que eu tô colocando das aulas, porque sempre a informação de uma aula anterior vai fazer toda a diferença nas próximas aulas, né? Então, eu convido vocês a sempre estarem aqui nas aulas pra, inclusive, entender todos os processos que geram os adoecimentos femininos. Então, quando eu falei na aula de cortisol, que o uso dos adaptogênicos seriam bem interessantes pra modular essa resposta ao estresse, o cortisol, ele vai competir, tá? Com a progesterona. Os dois andam juntos, sempre competindo. Quando eu tenho muito cortisol, eu vou ter pouca progesterona. Quando eu tenho pouco cortisol, eu tenho muita progesterona. Então, modular essa resposta ao estresse é essencial, mesmo porque cortisol também fala a respeito do processo inflamatório. Mulher que tem TPM, tem baixa progesterona e também é uma mulher inflamada, ok? Tá vendo o emaranhado de informações que eu tô dando pra vocês e direcionando as etapas de cada uma, tá? Olha como isso faz sentido. Se essa mulher, lembra que a progesterona, ela é feita na segunda fase do ciclo menstrual, logo depois da ovulação? Se essa mulher, ela é muito estressada, ela é muito nervosa, ela tem muito cortisol. O cortisol é uma substância que gera pro meu corpo uma sensação de ataque, estou sendo atacada. Então, eu preciso reagir a esse ataque. Se essa mulher, o sistema dela entende que ela tá sendo atacada, será que esse ambiente onde essa mulher vive é agradável, é ameno pra que ela possa perpetuar a sua espécie? Gerar filhos nesse ambiente que não é nada harmônico? A natureza, gente, é linda, maravilhosa. Então, o que acontece? A mulher muito estressada, a mulher com alto nível de cortisol, ela vai ter muitos problemas para ovular. E aí, eu já tô dando uma brecha, uma ideia pro que a gente vai falar na nossa aula de quarta-feira, que é sobre fertilidade. A mulher nervosa, ela tem muito cortisol, por consequência, baixa progesterona, porque o sistema dela entende que aquele ambiente não é agradável, é um ambiente hostil, para que a minha fêmea gere bebês, gere filhos. Então, o que acontece? Quando a mulher tem alto colesterol, ou alto cortisol, ela vai ter uma tendência a não ovular, porque aquele ambiente é perigoso. Se ela não ovula, não existe produção de progesterona. Entenderam esse alinhamento? Tá? Então, o nosso corpo, a nossa natureza é a coisa mais linda, porque ela busca sempre a nossa sobrevivência. Se aquele ambiente é hostil para aquela mulher, por que eu vou gerar filhos naquele ambiente? Então, iniba a questão da ovulação e faz com que essa mulher não tenha fertilidade para perpetuar a espécie. Nós somos muito mais animais do que a gente possa imaginar, tá? Importante colocar aqui pra vocês, tá? Existem mulheres que falam de dores e incômodos e nem sempre é TPM. Por isso que eu sempre recomendo analisar e sempre acompanhar o seu ciclo menstrual através de um planner, de uma planilha, de uma agenda, alguma coisa em que você possa anotar toda vez que você tem algum sinal ou sintoma, anota o dia que isso tá acontecendo, porque depois a gente vai conseguir analisar através dessas anotações em que momento do ciclo menstrual que você estava. Por quê? Eu já atendi muitas pacientes no meu consultório que se queixavam de uma dor e de um incômodo, inclusive de inchaço, principalmente na região da barriga, aqui do ventre. E quando a gente foi avaliar o dia que elas sentiam isso, não era uma TPM, e sim uma dor que a gente chama intermenstrual. O que é uma dor intermenstrual? É uma dor que acontece no período da ovulação. E aí os cuidados e as estratégias terapêuticas pra essa mulher que tem dor na ovulação são diferentes das estratégias terapêuticas que a gente vai usar da mulher que tem TPM. Então diferenciar os momentos em que você sente a sua dor, os seus incômodos, é extremamente importante. Então adotar um padrão onde você possa colocar tudo o que você sente no dia a dia e vincular isso na fase do seu ciclo menstrual é essencial pra trazer qualidade de vida e de observação do seu todo, pra que você possa gerenciar a sua saúde feminina, tá? Então sempre recomendo a isso. Lembrando o seguinte gente, TPM, sempre que eu tiver TPM, isso é um sinal de alerta do meu corpo pedindo pra que eu olhe pra mim e cuide de mim. Tem muitas pessoas que até usam o TPM como tempo para mim. E é verdade, porque o sintoma TPM acontece pra que a mulher possa se olhar, pra que a mulher possa se perceber, pra que ela possa se priorizar, tá? Isso é extremamente importante, tá? Lembra que eu falei pra vocês que uma mulher que faz TPM é uma mulher que tem dominância estrogênica? Essa mulher tendo dominância estrogênica, ela tem baixa progesterona. Se ela tem baixa progesterona, provavelmente é porque ela tem muito cortisol, que é uma substância que vai controlar os processos inflamatórios. A mulher que tem TPM é uma mulher inflamada. Inflamada no seu sentido físico e inflamada no seu sentido mental e emocional. Alguém já ouviu o que vem escrito nos produtos inflamáveis? Os produtos inflamáveis, eles têm a facilidade de explodir. A mulher em TPM é uma mulher inflamada, fisicamente falando, mentalmente falando e emocionalmente falando. Porque é uma mulher que tá à beira de uma explosão. Então, o processo inflamatório vem de um processo mental, emocional e vai gerar esse processo físico. Então, olha só, um corpo inflamado, o que ele faz? Tem o alto cortisol. Se eu tenho alto cortisol, essa mulher é melhor que ela não ovule. Então, corpo inflamado tem baixa progesterona, porque eu só tenho progesterona quando eu ovulo. Ok? Além disso, com relação à questão do corpo inflamado. O corpo inflamado faz com que o estrógeno fique mais tempo circulando no corpo, potencializando a questão da dominância estrogênica. Tranquilo, gente? Outro ponto, um corpo inflamado, ele vai bloquear os receptores de progesterona. Então, a minha progesterona vai ficar sempre baixa, por conta do processo inflamatório. Um corpo inflamado é melhor que não gere vida, pra aquele ambiente que é muito hostil. Tá vendo as ligações? E além disso, um corpo inflamado vai atuar também num receptor, que depois a gente vai conversar mais sobre ele, que se chama GABA. O receptor GABA, ele ajuda a equilibrar as nossas excitações, a nossa agitação, tá? Então, por isso que a mulher com TPM é sempre estressada, agitada, irritada, altamente inflamada, por isso explosiva, certo? O que mais compõe essa TPM? Esse desequilíbrio de progesterona. Precisamos cuidar pra que a nossa progesterona esteja no nível perfeito. Mulheres com níveis perfeitos, ideais de progesterona, não tem TPM. Como eu sei que eu tenho uma baixa de progesterona? Quando eu tenho acne, principalmente no momento próximo de menstruar. Então, uma TPM com acne, eu penso em baixa progesterona. Quando eu tenho cabelo caindo, perda de cabelo, isso demonstra baixa progesterona. Quando eu tenho enxaqueca pré-menstrual, tá? Então, ter enxaqueca pré-menstrual mostra uma queda de progesterona além do que deveria. E algumas doenças também são correlacionadas à baixa progesterona. Por exemplo, a endometriose, que foi a nossa última live, né? Que foi na sexta-feira, ok? Não, sexta-feira foi SOP, né? Foi síndrome do ovário policístico. Foi na última quarta-feira que foi a endometriose. Outro aspecto importante quando a gente vai pensar em TPM. Esse excesso de estrógeno. Esse excesso de estrógeno, normalmente a mulher sente o quê? Muita dor nos seios. Um seio inchado. Um seio que eu preciso, às vezes, até ficar sem sutiã. Ou usar o sutiã de um número maior, porque ele me incomoda muito. Eu tenho muita irritabilidade quando eu tenho muito estrógeno. E, normalmente, a mulher pode desenvolver alterações da tireoide, como, por exemplo, nódulos na tireoide. E também desenvolvimento da SOP, síndrome dos ovários policísticos, tá? Então, são essas características. Uma mulher que tem excesso de estrógeno, ela vai engordar mais nos quadris, né? Então, o quadril fica mais aquela coisa do culote, né? A mulher com excesso de estrógeno tem bastante culote, tá? Certo? Quais são os tipos de TPM que a gente encontra? São quatro tipos de TPM que a gente vai encontrar aí. A TPM tipo A, C, D e H. A tipo A é aquela mulher que, na época da TPM, ela fica com três As. Que As são esses? Ela fica com ansiedade, ela fica agitada e ela fica agressiva. Essa é a síndrome, né? A característica da TPM tipo A. Agitação, agressividade e ansiedade, ok? O tipo C, o tipo C, diz respeito a processos de TPM que desencadeiam compulsões alimentares, desejos alimentares. Eu preciso comer muito. Minha apetite, minha saciedade, não tem saciedade de jeito nenhum quando eu estou na fase pré-menstruar na minha TPM. Então, isso é a síndrome de TPM C. Outra síndrome que a gente tem é a D, tá? TPM tipo D, onde os sintomas depressivos, as emoções ficam à flor da pele. Esse é o tipo D de TPM. E o tipo H, onde se mostra muito mais presente os processos de retenções hídricas. Então, a mulher, as mulheres até falam assim, eu engordei 5 quilos antes de menstruar, né? Na verdade, ela não engordou. Ela guardou, ela reteve líquidos. E essa retenção de líquidos vai mostrar sempre uma dor com sensação de peso. Cólicas em sensação de peso, um peso na lombar, né? E uma dor de cabeça em peso também, tá? Então, essa é a TPM tipo H. Tranquilo, gente? Tá descomplicando ou tá complicando? Me deem aqui um feedback, enquanto isso eu consigo beber minha água. Porque a gente tem que beber bastante água também, né? Pra poder ajudar, inclusive, a fluidez do nosso organismo, tá? Então, enquanto vocês vão fazendo as perguntas, só então repetindo. Então, eu preciso sempre cuidar do meu fígado, do meu intestino, da minha microbiota. Pra evitar a exposição de exoestrógenos, né? Tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Eu preciso equilibrar a minha progesterona, pra que ela esteja dominante. Eu preciso equilibrar os processos agressivos a mim, pra que a gente não fique tão estressada e não fique com o cortisol lá em cima, né? Então, tem várias coisas interessantes que a gente precisa avaliar. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as perguntas de vocês, pra gente dar sequência aqui na próxima fase aqui da nossa aula. Deixa eu ver se tem perguntinhas. Vamos ver aqui. A Rô, a intensidade da TPM está relacionada com o maior número das causas que você relacionou? Sim, sim, sim. Porque se eu tenho, se eu tenho, vamos supor, uma mulher que tem muita exposição a produtos que trazem esse estrógeno, cópia desse estrógeno, mais a desbiose, mais o estresse, o nervoso, né? Mais a potência dela de gerar desequilíbrios hormonais, mais o uso do anticoncepcional, mais fortemente vão vir esses sintomas de TPM. Então, sim, quanto mais causas eu tenho, maior vai ser a minha intensidade de TPM, tá? Deixa eu ver aqui mais. A Cíntia, sem esquecer de quem toma a pílula do sistema hormonal, para de agir durante o ciclo e deixa a pílula entrar no corpo e seus diversos efeitos colaterais. Perfeito, exatamente, né? Então, a pílula anticoncepcional, normalmente, a maioria delas, inibe o processo de ovulação. Uma vez que ela inibe o processo de ovulação, a mulher, ela fica só estrogênica. Ela não consegue produzir a progesterona, porque a progesterona só vem a partir do processo ovulatório. Se a mulher que tem TPM, ela tem predominância estrogênica, quando ela vem com o anticoncepcional, ela potencializa ainda mais a possibilidade desses sintomas. Perfeito, Cíntia. Vamos lá. Opa! Eu sempre aperto aqui errado, deixa eu ver. Tantã, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Eu aperto o botãozinho, fica ruim de movimentar. King Box, não sei o seu nome. Já passei da fase de TPM e era ruim mesmo, era totalmente inflamada emocionalmente. Inflamada emocionalmente, eu adorei. Então, vocês captaram a ideia, né? Um ser inflamável é um ser explosivo, né? Agora tem um outro problema. Não tenho mais lubrificação alguma, isso é ruim. Sim, primeiro, precisa entender. Se você não tá mais na fase de TPM, eu vou entender que talvez você já esteja ou na perimenopausa, que é o climatério, ou já na menopausa. Quando a gente tem a menopausa, a gente vai falar que os nossos hormônios, eles já não têm essas curvas acontecendo. Os meus hormônios, eles vão todos pra baixo. Normalmente, esse desequilíbrio dos líquidos do meu corpo, vem principalmente pela baixa de estrógeno e progesterona. Então, a gente tem sim como equilibrar essa lubrificação. E essa lubrificação, ela pode ser vaginal, essa lubrificação que traz viço, traz saúde pra nossa pele, pra pele não ficar ressecada, tudo vem dessa queda hormonal. Tem como resolver isso de forma natural? Sim. Já vi aqui e eu vou na próxima aqui. Eu só tenho lives marcadas até quarta-feira, que vai ser sobre fertilidade. Mas eu vou, se vocês me pedirem, aí eu quero ver se vocês querem, eu faço uma aula sobre menopausa, tá? Porque a Márcia já tinha falado de menopausa, a Rô também, e agora a King Box, que eu não sei o seu nome, também falou. Então, vamos falar sobre isso numa aulinha específica de menopausa. O que vocês acham? A Yashkavan, nossa, nome difícil. É, tu falou que tá esclarecedora. A Miata, Miata, falou. E se eu tenho tudo isso? Menina, então se cuida. Vamos cuidar, que daqui a pouco eu vou falar das estratégias que a gente pode usar pra que a gente possa amenizar os processos de TPM, tá? Eliane, tranquilo, tô apavorada com os sintomas que eu tenho. Apavore-se sim, cuide-se, cuide-se. É pra apavorar e tomar uma ação de cuidado. Quanto mais a gente se cuidar, mais saúde a gente tem. A nossa menstruação, ela tem que ser sem nenhum tipo de incômodo. Se não, seria chamar a natureza de burra. E ela, na verdade, a menstruação é um sinal da nossa saúde. Então, se a minha menstruação, o meu pré-menstrual ou o meu menstrual está com muitas dores, muito incômodo, eu preciso cuidar da minha saúde para ontem, tá? Não deixe isso estourar na forma de doença. Vamos cuidar dos sintomas antes de gerar uma doença, né? Vamos cuidar da saúde. Invistam na sua saúde para não gastar com a doença, tá? Cíntia, para todas essas TPMs, vários treinos de aeróbica... Ah, é que a Cíntia, ela trabalha muito com a questão de atividade física. E é legal que ela vincula os treinos dela conforme o ciclo menstrual, que inclusive eu tenho uma postagem sobre isso. A gente precisava conversar sobre isso, hein, Cíntia? Para quem sabe a gente pudesse fazer uma live. Vamos ver se você topa fazer uma live sobre exercícios físicos durante a cada uma das fases do ciclo menstrual. E aí, você topa? Vamos lá, vamos ver? Deixa eu ver aqui mais aqui. Deixa eu ver aqui mais que as meninas estão falando. Ah lá, a King Box é a Cláudia. Oi, Cláudia. Desculpa que eu não tenho o nome, então... Cláudia, se você quiser e as meninas colocarem aí, eu já estou vendo aqui, ó, a Rô quer... A Regina quer para a gente falar sobre menopausa. A Zenith... Oi, Zenith, tudo bem? Nossa, quanto tempo! Menopausa também? Ótimo, vamos falar de menopausa. A Elaine, falar sobre menopausa... Vamos falar sobre menopausa, pronto, já está anotado, tá? Então, vamos falar sobre menopausa, sim. E a Carla está perguntando se a alimentação ajuda na TPM, mas com certeza, vou falar aqui que substâncias que a gente precisa para ajudar na nossa... Na nossa TPM, não, porque se ela é nossa, ela vai ficar com a gente, né? Então, para ajudar a eliminar a TPM. Ó, a Cintia topou, ó, vamos fazer então uma live aí falando sobre os treinos, né? De atividade física vinculadas aos processos dos ciclos menstruais. Ó, beleza, vamos marcar então a data. A Rô fala, quando eu menstruava, os exercícios físicos ajudavam muito, mas eu não tenho dúvida, com toda certeza, e o direcionamento de cada um dos exercícios físicos, conforme o seu ciclo menstrual, fazem toda a diferença. Vamos falar sobre isso, hein, Cintia? A Zenith, a saudade mesmo de você, obrigada. A Dani Marinho, há como ter uma TPM mais leve? Com certeza, mas com certeza tem como ter uma TPM mais leve, tá, gente? Gente, conheço algumas mulheres e posso me incluir que a maioria, olha o que eu tô falando, tá? A maioria dos meus ciclos menstruais não são dolorosos. Eu falei maioria, não falei todos, tá? Por que eu não falei todos? Porque dependendo de como é o meu mês, dependendo de como foi o meu nível de cortisol, de acontecimentos que aconteceram, acontecimentos que aconteceram é ruim, né? De acontecimentos que foram gerados no decorrer do meu mês, o meu ciclo, ele altera. Dependendo do quanto o meu nível de cortisol foi, o quanto eu fiquei estressada, sim, eu posso ter incômodos na minha TPM. Isso, pra mim, sinaliza que eu extravazei, eu abusei do que eu não deveria. Isso cria um sinal de alerta que eu preciso ter mais qualidade da minha vida. Daí, o que acontece? Eu sinalizo, melhora a qualidade de vida, menstruação vem linda e maravilhosa, tá? Então, eu posso falar que a maioria dos meus ciclos menstruais são sem incômodo algum. Eu tô menstruada e praticamente não sinto nada, vivo a minha vida normal, tá? Inclusive, posso falar pra vocês que hoje eu estou menstruada e tô aqui falando com vocês, né? Sem abatimento, sem... Não, tô bem, tá? Então, eu estou menstruada e minha vida tá seguindo normal. Tô trabalhando, atendendo desde de manhã e meu dia hoje vai até tarde, tá? Então, temos possibilidade de ter, sim. Na verdade, eu nem usaria ter uma TPM mais leve. Na verdade, é não ter a TPM. Essa é a nossa meta de vida, certo? Vamos lá, vamos entender, então, a questão do que eu posso fazer na minha vida pra melhorar e eliminar a TPM da minha vida, certo? Então, primeira pergunta, seu fígado tá bom? Seu intestino tá bom? Você tá passando muito nervoso? Se você respondeu que o intestino tá bom, o fígado tá bom, não tá ficando nervosa e estressada, eu já sei que você não tem TPM. Agora, se você respondeu que o seu fígado tá uma porcaria, porque você come só porcaria, se você tá com o seu intestino, faz cocô a cada 15 dias ou faz cocô todo dia, mas aquela merreca, com aquela sensação que parece que não saiu tudo, eu já sei que você é uma candidata linda e maravilhosa pra TPM, tá? E se ainda você não acompanha o seu ciclo menstrual, não anota, não tem um planner, não tem um acompanhamento da sua menstruação pra identificar quando os sintomas estão acontecendo, cuide de você. Não custa nada, gente, vocês vão demorar 30 segundos pra anotar isso no dia. Nós temos 24 horas pra fazer isso, 30 segundos da sua vida, eu acho que vale a pena você anotar pra você entender como o seu sistema tá respondendo, certo? Muito bom. Então, vamos lá, vamos lá, anotem aí. Vocês sabem que todas as minhas aulas é pra usar caderno e caneta porque a gente vai, ó, tem sempre o meu roteiro que eu, pra não deixar passar nenhuma informação e depois eu sempre faço o resuminho, mas vocês sabem que o resuminho não reflete tudo o que a gente viu na live, não é verdade? Quem tá acompanhando as lives sabe que as lives, elas trazem muito conteúdo pra vocês e de uma forma realmente pra tentar descomplicar tudo isso. Vamos lá, estratégia terapêutica, tá? Lembra que a mulher que faz TPM tem uma dominância de estrogênio. Então, o que eu tenho que fazer? Cuidar desse estrogênio. Falar pro meu organismo fazer estrogênio quando é necessário e eliminar esse estrogênio quando necessário também, tá? Então, eu vou dar dicas, assim, pra usar no dia a dia, tá? Dá pra fazer outras coisas? Dá, tem um monte de outras coisas pra fazer. Mas, olha, eu já olhei aqui, já foram 40 minutos de live. Meu Deus, ou eu falo demais ou é muito conteúdo mesmo, né? O que eu posso fazer pra equilibrar os meus estrógenos? Pra que eu tenha estrógeno perfeito na primeira fase da minha menstruação e que eu tenha progesterona, desculpa, estrógeno também modulado na segunda fase da menstruação. Duas coisas que você deve ter em casa ou que se não tiver dá pra ir no mercado e comprar agora. Semente de girassol. A semente de girassol, ela é sensacional porque, além dela ser rica em selênio, o selênio, ele é um mineral base principalmente pra equilibrar as funções da nossa tireoide. Tireoide tem a ver com metabolismo, tá? Então, mulheres que têm problemas de tireoide devem sempre pensar em semente de girassol. Mas, voltando, vamos falar de TPM. Por que a semente de girassol, ela é muito importante? Porque esse selênio, ele tem como função atuar lá no meu fígado, ajudando na eliminação, na degradação de estrógeno. Lembra que eu falei do fígado? Então, semente de girassol. De preferência, tá, gente? Triturada. Desculpa, torrada. Tá? Então, é só pegar a semente de girassol, colocar na frigideira, dar uma esquentadinha nela, a hora que ela começa a ficar moreninha. Então, pode usar a semente de girassol pra esses casos. Outra coisa também muito boa pra usar pra equilibrar e modular o seu estrógeno. Gergelim. Tá vendo? Coisa que a gente tem em casa. Gergelim de preferência branco. O gergelim branco tem melhor atuação pra saúde feminina. O que o gergelim, ele tem? Além dele ter vitamina E, ele tem uma substância chamada lignanas. O que essas lignanas, elas fazem? Elas ajudam a bloquear o excesso de estrógeno no corpo da mulher. Tá? Então, olha só. Duas dicas muito fáceis. Semente de girassol e gergelim, pra que a gente possa ajudar a modular o estrógeno. Certo? De plantinhas que eu posso usar pra ajudar no processo de quem tem deficiência de progesterona e pra quem tem excesso de estrógeno. Plantinhas que eu posso usar. Amo, adoro. Quando tem uma TPM com muitas dores, e essas dores podem ser de cabeça, de cólica, dores musculares, sensação de peso. Eu gosto muito do chá de casca de limão com manjericão. Simples assim, gente. Vocês têm em casa, a casca do limão você joga fora, tá? Então, chá de casca de limão com manjericão quando você tem TPM de dor, TPM dolorida, tá? Outras plantinhas que a gente pode usar também, artemísia. Artemísia é a planta da mulher, tá? Todas nós deveríamos ter uma regularidade na tomada do chá de artemísia. Sejam mulheres em idade fértil, sejam mulheres na menopausa. Já tô pensando lá, né, quando a gente falar sobre menopausa, tá? Lembrando, quando a gente usa chás, não faça repetição do mesmo chá por longos períodos, tá? No máximo, repetição de 3 a 5 dias, não mais do que isso. Sempre faça rotatividade do uso de plantinhas pro seu chá, tá? Artemísia, rosa branca, chá de rosa branca muito bom também, tá? E chá de erva doce, quem não tem chá de erva doce em casa, o que eu recomendo, gente? Os chás, evite usar os de saquinho que a gente compra. Compre a plantinha mesmo, em lugares de confiança, tá? Que eles vão ajudar e eles vão ser realmente produtos de qualidade, tá? Então, temos aí os chazinhos que são bons. Existem também, lembra que eu falei a respeito do uso de adaptógenos pra ajudar a equilibrar os processos de progesterona e de cortisol, tá? Então, tem uma plantinha que chama Vitex. O Vitex, ele é muito, muito bom e usado, assim, várias comprovações, trabalhos científicos que mostram que o Vitex, ele vai atuar ajudando pra equilibrar a deficiência de progesterona por excesso de estrógeno, tá? Então, Vitex, ele vai ajudar na TPMD, tá? TPMD que tem características emocionais de depressão, irritabilidade, choro fácil, tá? E além disso, atua também na TPMH. TPMH que gera muita questão dos retenções hídricas, inchaços e sensação de peso na lombar, no ventre, tá? Então, eu posso usar Vitex. Angélica Sinensis é uma outra plantinha muito, muito boa. Ela é considerada o ginseng feminino, tá? A Angélica, ela é muito legal porque ela é um tônico de sangue. A mulher, quando ela vai menstruar, ela tem uma demanda energética, metabólica mesmo, para o ato de menstruar. Então, se a mulher, ela já não está tonificada, quando ela vai menstruar, ela perde mais e mais e mais. Então, a Angélica é legal porque ela entra como um tônico de sangue. E ela ajuda, principalmente, a regular as prostaglandinas. Lembra da nossa live sobre cólicas menstruais? A cólica menstrual, normalmente, vem por conta do excesso ou a prostaglandina que se mantém naquele corpo muito tempo, fazendo com que o meu útero fique o tempo inteiro contraindo para eliminar o endométrio, certo? Então, Angélica ajuda a regular essa prostaglandina. A prostaglandina regulada diminui os processos de dores. Então, essa daqui é para TPM, onde a mulher também tem dores, dores de enxaqueca, dores musculares, dores no corpo como um todo, tá? Outra coisa, busque sempre alimentos ricos em vitamina B6, tá? Alimentos em vitamina B6, já também tem vários trabalhos falando que B6 funciona muito bem. E eu adoro também, que é muito fácil da gente usar no dia a dia, que são as cápsulas de óleo de prímula e óleo de borragem. Elas são ricas em óleos essenciais, óleos que fazem parte das nossas enzimas, óleos que fazem o nosso corpo funcionar melhor, gorduras do bem, né? Então, usem o óleo de prímula e o óleo de borragem, que faz toda a diferença para quem tem ciclos irregulares, ciclos dolorosos, ciclos pesados, né? Como dizia antigamente, né? É um peso menstruar, então não faça com que a sua menstruação seja tão pesada. Ok, gente? Tranquilo? E aí, o que vocês acharam disso? A Cíntia já falou que as dicas estão maravilhosas, que bom, que bom. Deixa eu ver o que vocês estão achando aí. É uma... Todo mundo aí já tem gergelim em casa? Tem semente de girassol? Tem chazinho de erva doce? Tem limão em casa? Tem manjericão em casa? Deixa eu ver, cadê vocês? Me respondam, vocês estão anotando? Deixa eu ver aqui quem tá aqui na... Ah, a Renata conseguiu vir, que ótimo! Deixa eu ver, vamos ver... Ah, a Doni, nossa, quanta informação boa! Que bom, que bom! Sim, ó, tem que vir munida de caderno e papel, porque é muita coisa que tem que anotar, hein? Eliane, tá? Ah, sim, Carla, agoniada. Olha, o próprio nome diz, né? Então, estou agoniada. Tintura de agoniada funciona também muito bem. E eu gosto muito de agoniada quando a pessoa... A mulher tem cólicas menstruais, você pode fazer o cataplasma de agila verde com chá de agoniada. Funciona muito bem, tá, Carla? A Regina falou, que aula, que bem, que ótimo! A Miai, né? Ela faz três meses que minha menstruação está vindo com coágulos bem grandes e a TPM tá terrível. Sim, quando existe coágulo, a gente tem uma falta de fluidez no sistema, a gente tem uma estagnação. Então, a gente precisa cuidar da sua estagnação, tá? Pra deixar tudo fluir perfeitamente. Eu recomendo você a... Não sei se você participou da nossa live de cólicas menstruais. Lá eu expliquei exatamente o que significam esses coágulos grandes e os processos de estagnação, tá? Ah, a Renata tá ouvindo tudo. Ah, Cláudia falando que tá esperando agora a live de menopausa. Ótimo! A Elane perguntando se rosa branca são as pétalas. Pode ser as pétalas, mas você pode pegar a rosa inteira, tá? A rosa branca inteirinha, o... A corzinha, o botão. O botão completo você pode usar também pra fazer os chazinhos, tá? A Renata, ó, falando que ela, graças a Deus, não sofre das dores. Ah, e depois a Rosângela fica completando lá os resumos dela. A Dani Marinho. O que pode aumentar ou diminuir o fluxo? Ah, é muito ampla a sua pergunta, Dani. Me deixa ela mais detalhada. Porque assim, o que você tá perguntando em questões hormonais, metabólicas, emocionais? O que você tá querendo dizer dessa questão de aumentar ou diminuir o fluxo? Pra que eu possa te explicar melhor, tá, Dani? Que ficou bem grande essa pergunta. Enquanto a Dani vai fazendo a perguntinha, deixa eu falar pra vocês, tá? Eu criei hoje um grupo lá no Telegram. Já ouviram falar do Telegram? Então eu quero convidar todas vocês pra participarem do meu grupo. Ele é um grupo fechado. Você não consegue achar no Telegram porque é um grupo privado. Então só vai entrar quem receber o meu convite. E pra receber o meu convite lá no Telegram, eu peço pra vocês que vocês deem um print aqui, ó. Agora, ó. Vamos lá. Fazer até uma coisa. Dê um print nessa live e me marca lá nos seus stories. Que aí eu sei que você me marcou. Eu vou ter o seu nome. E aí eu consigo entrar em contato com você pra você poder entrar lá no vídeo do Telegram. Tá? No grupo, no canal do Telegram. Além disso, você pode me mandar também via direct o seu contato. De preferência, tá? Se você já tem que ter o seu endereço lá no Telegram. Porque aí lá no Telegram eu consigo te captar pra colocar lá no canal. Deixa eu só te falar o que eu já coloquei lá no canalzinho lá do Telegram, tá? Lá já estão todos os resumos das lives que eu dei sobre saúde da mulher. Tem um artigo sobre o processo da psicossomática da síndrome do ovário policístico. Já tem um artigo lá, super fácil de ler. Bem simples, super tranquilo, tá? Já deixei lá também o meu e-book de 10 hábitos pra acabar com a sua TPM. Então tá lá no grupo do Telegram também. E pus também um gráfico sobre esse equilíbrio hormonal nas diferentes fases do ciclo menstrual. Tá lá no meu gráfico, tá? Então entra em contato comigo. Seja me marcando numa postagem no seu Instagram, tá? Dessa live. Que aí eu consigo ter o seu contato e eu te coloco nesse grupo exclusivo do Telegram. Lembrando, ele é de graça, tá? Eu sempre vou colocar nesse grupo mensagens, artigos, informações complementares às minhas lives. Então é um grupo pequeno, é um grupo que só vai entrar quem realmente tiver o convite. Fechadinho, tá? Pra que todo mundo que esteja lá aproveite realmente o conteúdo. Então convido vocês a participarem lá do grupo do Telegram. Que inclusive meu e-book dos 10 hábitos pra acabar com a minha TPM já estão lá. E aí eu quero aproveitar, só antes de eu pegar aqui as perguntinhas, avisar pra vocês que quarta-feira agora, tá? Às 16 horas a gente vai ter uma aula sobre percepção de fertilidade. Pra que eu possa entender quando eu estou ovulando. Essa palestra serve pra quem quer engravidar e também pra quem não quer engravidar. E pra quem quer aprender como perceber a sua saúde através da análise da menstruação, tá? Então convido a vocês e convidem as amigas de vocês. Quarta-feira a gente vai falar sobre isso, combinado? Deixa eu ver as perguntinhas aqui, ó. A Elaine, qual a concentração da cápsula de borragem? Boa pergunta, boa pergunta. É bem questionável essa questão da cápsula de borragem, tá Elaine? O que que eu recomendo? Busque sempre, eu gosto tanto na Prímula quanto na Borragem, comprar esses suplementos que já vêm prontos de empresas qualificadas, empresas de qualidade. Que eu não vou falar o nome delas aqui, né? Porque seria até antiético passar o nome de uma empresa. Mexeria com a credibilidade de outras que eu não falar, tá? Mas busque já essas cápsulas, normalmente são cápsulas amarelinhas, parecendo um óleozinho, que de boas marcas, o percentual, a dose padronizada da borragem, a dose padronizada da Prímula, já são boas, tá bom? Tá? A Dani, sinto que meu fluxo era menor. E depois de ter gêmeas, meu fluxo ficou maior. Isso vem da idade ou são hormônios em desequilíbrio? A pergunta sempre vai ser assim, Dani. Antes, quando você tinha o fluxo menor, era mais agradável? Ou, quando você tem o fluxo maior, você tem mais sensação de fluidez, que parece que, ai, tá saindo tudo? Eu preciso ter essa avaliação, porque se ter o fluxo menor te trazia uma sensação que parece que não tá saindo tudo, na verdade, antes é que era o ruim da história. Agora, se agora, com o seu fluxo maior, parece que tudo sai, você tem a sensação realmente de um processo de limpeza, então, ter fluxo maior é bom, tá? O que eu sempre enfatizo, o que é pra, né, pra já ajudar a Dani e ajudar as outras meninas? O que é um fluxo menstrual bom? É um fluxo que ele já vem na forma de sangue, ele é um sangue vermelho vivo, tá? Ai, não, vermelho vinho, eu não fico com borra de café, nem no começo e nem no final, é um fluxo que flui pouquíssimos ou nenhum coágulo, não tenho coágulos, e a menstruação não tem cheiro, e você vai ter mais ou menos uma média de 80 ml dentro de todo esse tamanho de fluxo. Então, o que eu peço, Dani, é o seu fluxo tá sendo maior que 80 ml, tá? E não é por dia, é pelo tamanho do ciclo todinho. O que eu recomendo a você? Que você use, de preferência, coletores menstruais. Se você já não usa, eu te oriento a usar os coletores menstruais, porque com coletor menstrual, além de você avaliar a quantidade em ml do seu fluxo, você consegue ver exatamente a cor do seu sangue e você consegue detectar se tem coágulos ou não, tá? Então, o que eu te oriento, Dani? Use coletores, porque assim você vai ter uma avaliação e aí a gente consegue conversar melhor ainda pra saber se realmente seu fluxo é grande, se tem coágulos e que cor que é esse sangue. Ok, Dani? Respondi sua pergunta? Não. Só me dê um ok aqui, Dani. Ó, nossa, antes que ela me... Ela respondendo aqui, eu vou falar pra vocês. Então, olha só, faltam dois minutos. Meu Deus, falei demais. Faltou ainda coisa, tá, gente? Do... Da TPM. Faltou. Eu queria falar sobre a relação de TPM com serotonina. A relação de... Pra mostrar por que que... Às vezes tem meninas que ficam deprimidas, meninas que ficam irritadas. Gente, não deu tempo, tá? Será que eu devo fazer? E outras fitos, né? Outras plantinhas que a gente pode usar sobre TPM. Vocês acham que eu deveria fazer uma TPM número 2? Mais uma live de TPM? Lembrando que menopausa eu já vou fazer. Vou fazer com a Cintia sobre exercícios físicos, tá? Alguém aqui acha, né? Meninas, digam pra mim. Posso fazer uma TPM 2? Porque faltou ainda falar sobre os processos emocionais de TPM. Por que uma mulher fica mais irritada, a outra fica chorona? Por que que eu tenho insônia? O que que vocês acham? Posso fazer? Posso fazer outra? Então tá, porque aí eu faço uma 2. Porque olha só, não deu tempo de falar tudo. E o Instagram vai me barrar daqui a pouco, né? Vou fazer a parte 2, tá? Porque é muita coisa. Isso que eu tento concentrar. Vocês viram que eu falo mais que a boca, né? Mas é que eu tenho que trazer pra vocês bastante conteúdo, tá? Então vou fazer a TPM 2, tá? Porque não deu tempo de fazer tudo. Gente, quero agradecer muito a participação de vocês. Foi sensacional. É sempre bom estar aí conversando com vocês. Vou fazer o resuminho dessa live, tá? Vou colocá-la pra vocês. Convido vocês, me avisem. Entre em contato ou me marcando nos seus stories ou me mandando direct pra entrar no grupo do Telegram. Lá tem muito, muito mais coisas que eu vou acrescentar que eu não consigo colocar aqui na live pra vocês, tá bom? E quarta-feira, se você quer engravidar ou você não quer engravidar, mas você quer compreender o que é o seu ciclo menstrual. Quando eu tô ovulando, se é bom ovular, se não é bom ovular, você é minha convidada a colocar, a participar na quarta-feira da nossa live, tá? A Instagram tá cortando, não tá cortando mais. É, mas já me avisou aqui. Ó, 20 segundos, gente. Ó, obrigado, obrigado, obrigado. Até a próxima quarta-feira fertilidade, certo? Já tô comprometida com vocês em menopausa, TPM2 e exercícios físicos durante o ciclo menstrual. Gente, obrigada, obrigada, obrigada. Sempre foi sensacional. Vocês fizeram a minha tarde muito mais feliz. Obrigada, gente. Tchau!